do do mentira mano i can drive your team is KIA it's up to you now engage all targets enemy drop my castle using a teammate as bait this is how you wipe out the hospital campers take this one 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 enemy UAV overhand oh nice shot relocating i see him right there oh my god i just jumpy no scoped him i just jumpy no scoped him i just jumpy no scoped him guys guys reposition fomite out this is the most effort i've ever seen anyone put in to getting the airport tower campers killing themselves winning gulag just so that you can come in and get the camper it's up to you now no 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 w no 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 O que é isso? Ok, eu vou na frente. Ele é do lado, né? O que? Em frente a nós. Boa shot, mano. Os golpes do vídeo de hoje são incríveis. Tão muitos bons hoje. É muito bom. Isso é um bom. Tão muitos bons hoje. Música Por favor, eu tenho um bom. Eu tenho um bom. Ah ? Merda, o que você tem um ataque? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai.. Eu tenho um ataque onde, eu estou ligado, pera-lhe. O que você está ligado? Você está ligado, pera-lhe-la, porém? Salve! Peguei-la. Peguei uma música. Você está ligado! Você está ligado, você está ligado! Se inscreva no canal e ative o sininho.